Você, é você mesmo, gastou tudo durante o carnaval, passou o cartão de crédito em tudo, comprou carvão, picanha, cerveja, uísque, vodka, gin, é você mesmo que ainda está com dor de cabeça dessa cachaça que você toma desde sexta-feira, alugou uma casa na praia, foi, acertou na mega-sena, mil reais para sair na escola de samba, choveu a fantasia derreteu, papel crepom virou tinta, sua mulher maquiou, olha, uma make de carnaval, comprou penas, plumas, paetês, para uma noite só, e você pagando, e você está devendo até o seu canteco, como será o amanhã? Você está lascado, o SP sem o Serasa te aguarda, o gerente já saiu do grupo que você estava!